Eu tenho essa moça no direct, que ela sempre me responde as coisas, né? E ela fala assim, Nossa, eu tive um relacionamento com um cara que me destruiu. Ah, ele era narcisista, ele era maluco, ele me fez apagar todas as minhas mensagens com as minhas pessoas, ele fez eu apagar todos os meus contatos, ele me fez apagar todas as minhas fotos, ele me xingava de vagabunda, de puta, ele saía e não voltava mais, ficava no dia seguinte e vinha, e depois repetia tudo de novo. Ah, meu Deus, foi muito difícil. Eu imagino. Mas quem apagou as fotos? Mas quem apagou as mensagens? Mas quem excluiu os amigos? Mas quem aceitou quando ele voltou no outro fim de semana depois de ter sumido? Mas quem permaneceu depois de que ele te xingou de puta, de biscate, de vagabunda? Percebe, gente? Ninguém nos destrói. A pessoa pode até tentar, mas quem permite é você. Ao menor sinal de desrespeito, hoje em dia, eu, Larissa, eu, Larissa, ao menor sinal de desrespeito, eu saio fora. Se André me chamar de vagabunda, de puta, eu pegava minhas coisas num segundo e ia embora. Como assim, Larissa? Que absurdo. Ele não pode nem te chamar de vagabunda, de puta, não. Não pode. De forma alguma. Eu sei o meu valor, mas eu não sabia. Hoje eu sei o que eu aceito. Hoje eu tenho um rei na minha casa. Hoje eu tenho um homem maravilhoso. Eu tenho um homem que faz tudo por mim. Um homem que me valoriza. Um homem que me faz sentir especial. Mas por que eu me sinto especial primeiro? Eu sei o meu valor primeiro. Eu sei. Eu me amo primeiro. Eu me cuido primeiro. Eu me coloco como primeira opção primeiro. Eu sei o que eu aceito e o que eu não aceito. Eu primeiro. E aí quando o outro vem, ele tá só me dando aquilo que eu mereço. Beleza. Ótimo. Pode me dar mais, porque eu sei que eu mereço. Agora, quando eu não acho que eu mereço nada, eu tô implorando. Eu tô pedindo. Eu tô... Nada tá bom. Nada tá bom. Nada tá bom. Nada tá bom. Porque eu não me amo. E se eu não me amo, eu não acho que o outro me ama. E se eu não me amo, eu não consigo receber nada de ninguém. Eu tô sempre insatisfeita. Ou eu tô sempre atraindo homens que me desrespeitem. Entende?